e fala galera que é inscrito no meu canal ainda não né mas se você não é inscrito se inscreve que hoje nós estamos aqui mais uma vez aqui do Minecraft e com quem vem aqui pelo canal do meu amigo Ezio já vai deixando aquele like que eu fico aqui com ele já vai deixando aquele like maior de vocês que ajuda muito e galera galera eu preciso muito do like de vocês cada like que vocês der vocês vão ganhar um real por cada like e se inscreve no canal por favor galera eu tô pedindo muito se inscreve no canal beleza eu vou só tirar aqui e nós vamos por e galera também se inscreve no canal do meu irmão Ezio quer dizer do meu amigo Ezio é mas não é esse não gosto de chamar irmão né galera quem todo mundo sabe Deus colocou a gente no meu passeio não meu amigo vai falar pelo chat o Ezio por causa que ele tá com vergonha então é porque ele tá com dor na garganta galera com o знакомo e a回o cara que você vai ficar com aigger tchau 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 Beleza, galera Tudo bem com o refeito Galera, eu vou mandar ele falar aí Pra vocês verem como ele não tá mentindo Oi, galera Eu tô rouco aqui, por isso que eu não tô falando Salve, salve aí Se inscreve aí no canal do antes Do meu também Tá bom, tá bom Fica aí Beleza, galera Como nós paramos ontem Nós já tava cojando Nós tava neronera Agora nós vamos voltar pra casa Eu já enrolei muito, né, galera Bom, galera, voltamos pra casa Eu vejo que ela tá com barra da Nerulia e Vitura Ah, mano, ainda faltou o comando, véi Tem o comando lá, galera Para abrir as portas, abrir e fechar o mesmo tempo Nós ainda vamos fazer esse comando Só que vai demorar um pouquinho, galera Quem foi que me bateu Calma aí, põe a carne também Ah, os ferros Beleza, a poeta vem aqui no meio Já põe uma coisa Galera também tá ficando louca Só que eu peguei lá mesmo, hein Por que eu peguei lá mesmo, hein Vou deixar aqui Não sei Ah, tá bem aqui nesse carro E aí, galera Se um de vocês aí tem mãe Que não gosta de ouvir as coisas Ouvi essa música aí Pô, então, galera Não fica bravo não, viu É só vocês falarem que não é claro Né Calma aí, galera Que ele tá pegando madeira Coitadinho Deixa aqui o ferro, galera Ai, ai Calma aí, galera Que eu vou minerar alguns ferros, viu Quando eu voltar aqui, galera Eu vou estar com bastante ferro Só pro vídeo não ficar tão longo assim Galera, eu vou ficar no ocorrido Galera, eu vou quase acabar o vídeo Eu vou acabar o vídeo de hoje, né, galera Nós vamos só fazer essa mineração aqui Aí pronto, galera Né Aí nós vamos postar aí no YouTube Uhum Em dois vídeos, né Uhum Espera Quem posta primeiro, eu ou tu? Tu Tá bom Aí tu lá na canta Você vê que ele espera no postório Sabe postar, sabe Ih, galera Calma aí, galera Que meu amigo ainda tá aqui Mas ele tá minerando, galera Ué Galera, eu vou poder falar um pouquinho Mas Não vou falar muitas vezes aí Ele já tá com dor de garganta Passa um pouquinho Passa um pouquinho Passa um pouquinho Que ele já tomou um pouquinho de remédio, né Uhum Galera, vamos bater Deixa que ser meu lado isso aí Beleza, eu tô aqui com nada Pra poder Só correr rápido Só correr rápido Beleza, galera Como é, galera Que deu um Descid Observou Não, eu tô entrando, galera Só tem o cabo Vou cortar bem aqui Quando eu voltar Eu... Eu... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto